Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Esquinta Maratona. Espero que todos estejam bem e também preparados para a gente executar essa aula. Quem já tá aí online, já vão me falando se estão vendo, me ouvindo bem. A gente tem um retorno aqui. E aí? Já temos alguém online aí, na verdade, alguém, muitas pessoas já presentes na live. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Pra gente pintar junto, as minhas tardes estão sendo muito mais alegres. Essa semana, graças a Deus. Dani tá aí, Elisângela, Marcela, Leila, Cleusa, Jussimara e tantas outras. Sejam bem-vindos, pessoal. Já deixaram o like aí? Deixa a curtidinha aí, o joinha. Isso ajuda muito o canal, não custa nada a vocês. Quem puder também compartilha essa live, tá? Para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e também aproveitem essas dicas gratuitas. Uma garrafa de água, ó, na mão, né? Porque vocês sabem que eu estou com essa tosse, com essa gripe. Tô fazendo os remedinhos que vocês me passaram. Tomando remédio também de farmácia e vamos que vamos. Deixa só o pessoal chegar que eu vou dar mais informações referentes ao tecido. que todo dia alguém pergunta, então, já vou no início da live falar sobre esses materiais. E aí, a gente já dá prosseguimento. Ao contrário do que se pensa, esse bule preto eu acho que vai ser o mais fácil de todos. Muito, muito, muito fácil, tá? Muito tranquilo de fazer. O pêssego, ele é mais dificultoso, porque esse pêssego não é... Na outra maratona eu fiz um pêssego mais simples. Tem até aula aí no canal de um pêssego mais tranquilo. Esse daqui, ele não é difícil, mas ele tem mais detalhes. Então, a cor precisa estar cada cor no seu devido lugar pra gente ter esse efeito, né? Tanto que desse pêssego aqui que eu tenho aqui em casa, que tem essa maiquinha. Aqui tem um pé. Lete, minha tosse segue firme aí. Tô aqui lutando contra ela. Mas durante o dia é mais descontrolado. Minha tosse piora à noite, né? Todo mundo aqui em volta de mim, vizinhos, todo mundo tá com o mesmo problema, né? Então, pode ser que seja Covid, pode ser que seja H1N1, pode ser que seja uma gripe. Mas estamos indo aqui cuidando como podemos. Obrigada pela preocupação. Olha, já temos bastante pessoas aqui na live. Sejam todos bem-vindos. Pra quem não tem ainda os riscos, o link pra se inscrever na Maratona Gratuta está fixado aí no comentário, tá? Esse comentário em azul, é só clicar no link, fazer a sua inscrição gratuitamente, entrar e permaneça no grupo, tá? Porque essa semana e a outra nós teremos lives todos os dias. Esse daqui é apenas uma preparação pra nossa Maratona Oficial, que é do dia 6 ao dia 8, tá? No último dia de Maratona, que nós vamos encerrar as lives, dia 8, nós teremos sorteio de vaga pro curso pago. Só concorre quem tá dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? Pessoal, vamos lá. Entrou no grupo do WhatsApp? Aguarda lá, não precisa ficar mandando mensagem no privado, porque a minha equipe, ela envia os riscos, geralmente, dois períodos do dia. De manhã até meio-dia e à noite, pras pessoas que entraram à tarde. Então, se você entrou à noite, aguarda até o outro dia que eles vão mandar. Combinado? Sobre o tecido, esse pano de prato aqui é no pano de copa premium da Ibirapuera Texto, tá? Então, de muita boa qualidade. Eu cortei ele com 50 centímetros de largura, ficou numa proporção bacana, tem espaço do lado. E o tamanho do risco ficou bem bacana pra pintar nele, tá? O acabamento eu fiz em tricoline, essa rendinha aqui é a rendinha de algodão, rendinha paraíba. Ela é bem conta, então, vale bem a pena e dá um detalhezinho a mais. Já que bordado em inglês tá tão caro, né? Esse tecido estampado é da loja de tecidos no Brás. Quando eu salvar aqui o vídeo, eu deixo o site aqui na descrição pra vocês. Esse poazinho e outras estampas que eu uso é da loja Ateliê dos Tecidos. É só ir no Instagram e digitar tecidos ateliê. Eu vou deixar o link também. É que meu Instagram não tá dando pra postar esses dias, que acho que ele tá tendo atualização. Não tô conseguindo fazer os stories. Mas assim que possível, eu vou deixar o link da loja lá nos stories pra vocês também. Tá bom? Então, eu vou tirar aqui, porque já é duas horas e dois minutos. Já estamos com a casa cheia, do jeito que eu amo. E já podemos começar a nossa live. Opa, esbarrei na câmera com o meu desastre. É, hello, quem é desastrada como eu. Hello, Adriana. Hoje é tinta preta. Cuidado o máximo pra gente não derramar. Inclusive eu, gente, que tinta preta, quando ela cai na peça, é uma tragédia. Ó, a gente vai começar igual os outros dias pelo fundo, fundo suave. Pra quem tá começando aí não ter dificuldade, fundo cinza. Depois a gente vai fazer o bule. E depois nós vamos pra parte dos pêssegos, né? Acredito que a aula também vai fluir hoje. Não vai, deve, nada que umas duas horas não resolva, né, pessoal? Vocês já estão acostumados a passar a tarde toda aqui comigo. Todos os tecidos que tem, respondendo a Leia, se eu coloco de molho os tecidos da barrinha que é tricoline. Gente, eu faço pra encolhimento de todos os meus tecidos que tem algodão na composição, que tem linho na composição ou que tem viscose. Porque são tecidos que encolhem muito. Então, pra ter uma peça melhor, com maior qualidade, eu sempre faço pra encolhimento, tá? Tem o vídeo no canal ensinando, então eu não vou dar mais detalhes. Porque é muito, dá muito pano pra manga. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente a como fazer o pré-encolhimento, depois vocês assistam o vídeo no canal, tá? Vamos pegar o cinza claro, pratinho, godê, o que vocês usarem aí pra tirar excesso de tinta. E eu uso um pratinho de sobremesa. Pincel pituá, castelo, referência. C5, 5, 8, C558. Vou começar com o tamanho 6 pra espalhar bem. Depois a gente pega um pincelzinho chato pra fazer os detalhes. Se você não tem o pincel pituá, castelo, não tem problema. Você vai usar o pincel pituá que você tenha ou outro que você tenha aí pra fazer fundo, tá bom? Só não pode ficar sem fazer porque não tem esses materiais que eu tenho. Vamos que vamos! Tô gostando de ver vocês animada, tô amando receber o trabalho de vocês lá no Instagram. Na medida que eu tô possível, eu tô olhando e respondendo a mensagem de todo mundo. Tô encantada com cada trabalho. Pessoal, sempre, ó, eu faço um movimento circular aqui sobre a tinta, aperto o pincel tirando o excesso. Meu pincel tá com tinta, mas só uma sugerinha, tá bom? Cinza claro. Não tem o cinza claro? Mistura cinza com um pouquinho de branco, faz um tom bem clarinho e manda bala aí, tá? Obrigada, meninas! Menina elogiando aí minhas fotos. Ontem saíram minhas fotos profissionais aí pro meu perfil do Instagram. Inclusive, a foto aí do perfil do YouTube, tudo eu mudei. Já estão de cara novas pra comemorar nossos 11 mil inscritos aqui no canal. Obrigada aí a todos pelo carinho. De vez em quando a gente passa a maquiagem, arruma e fica bonitinho, né? Tem dia que a gente tá de gata borralheira como hoje, mas tem dia que bate a cinderela também. Ó, pouca tinta aqui embaixo dos pêssegos e sempre esfumando bem. Aquela velha dica de sempre, mão leve, mão sem pressão sobre o pincel. Minha mão não quer maltratar o pincel, minha mão só vai guiá-lo, tá? Então, judia do pincel, não? Quando vocês for apertar o pincel, vocês lembrem que cada vez que vocês apertam o pincel, seja o dia deles e acaba gastando mais rápido. Então, não aperta não, ó. Não vou ir muito longe com esse fundo. Dou uma esfumadinha por aqui mesmo. E vamos lá pro outro lado. E vem aqui, esfumando. Cês tão gostando, pessoal, das lives? Cês vão enjoar de mim aqui até semana que vem. Duas semanas coladas de live. Vamos dar uma pausa no final de semana. Pra todo mundo colocar as aulas em dia. Pra colocar a casa em ordem, descansar a garganta. E segunda-feira a gente volta de novo. Amanhã ainda tem aula, tá? Amanhã é sexta. A gente vai parar na sexta. Amanhã é a última aula da semana. E aí, a gente pausa sábado e domingo. Depois, a gente continua, tá? Deixa eu só olhar aqui. Trabalhando sempre com um pouquinho de tinta. Vem aqui do lado do bule, ó. Vou virar um pouquinho pra vocês conseguirem ver melhor. Cês já tão divulgando, pessoal, o que vocês estão vendo aí? Quem trabalha com venda aí, já começa a pintar e já começa a postar nos status do WhatsApp, do Instagram. Já envia pros clientes as fotos falando que você vai ter novidade na ateliê. Pra que eles possam já fazer as encomendas, tá? Boi que vai na frente e beber água limpa, mas sempre fala isso. Ó, não vou fazer em volta tudo. Eu fiz até essa altura. Agora, vou dar um leve esfumado aqui do lado de dentro aqui do... Do bico aqui, ó. A parte de cima da sombra. Também não vou levar essa sombra adiante. Só aqui mesmo. Um leve sombreado. Do outro lado. Hum. Leda já vendeu os panos. Que chique. Irene. Não faz inveja com esse pastel, não, que eu tô de dieta, mulher. Eu vou ficar aqui com água na boca. Um pastelzinho, hein, com caldo de cana, hum, ou um suquinho de laranja também é muito gostoso. Ó, tira o excesso e vamos lá esfumar. Quem tá chegando agora, sejam bem-vindos, pessoal. Começando aqui a parte do fundo, com a cor cinza, claro. Ó, só a sujeirinha aqui, que não é pra deixar muito marcado. E aqui um pouquinho só na alça. Pouca coisa, não vou subir também, não. Ai, Angélica, mas eu quero fazer uma mesa, eu quero mudar o fundo, eu quero bater um estêncil. Pode fazer, gente, tem problema não. Vocês podem incrementar, que também só tem a criatividade de vocês. É importante vocês também trabalharem essa criatividade, tá? Podem ficar à vontade comigo, não tem isso, não. Que é só uma ideia, mas vocês podem alterar. Vou pegar o pincelzinho chato da Castelo. Referência C523, tamanho 14. Pra gente fazer, escurecer aqui a parte de baixo, a parte do chão aqui, ó. Faz um traço reto aqui embaixo do pêssego, tá? Aqui também já vai marcando embaixo dele. Enquanto eu vou desgastando aqui a tinta que tá no pincel. E volta ainda, tá úmido. Esfumando, é aquela sombrinha projetada. Vou pegar o pituar, com um pouquinho do cinza. Tiro o excesso no pratinho, pra ajudar a esfumar. O pincel chato ele deposita, mas pra esfumar ele é melhor o pituar, tá bom? Pra tirar a marcação. Pega aqui só uma sujeirinha no pincel pituar, vem com o pincel chato. Essa tinta tá um pouquinho grossa, depois eu vou dar um jeito nela. Ó, o pincel chato, em pé e mão leve, eu venho aqui embaixo da fatia de pêssego. E faço a marcação de onde eu vou pôr esse fundo, tá? Esse pincel C523 é maravilhoso, né, gente? E eu adoro, porque eles têm cabinho pequeno, cabinho curto. Ele não fica batendo, no caso meu, aqui na câmera. Porque, às vezes, o cabo do pincel é muito grande e bate na câmera. Ó, dou uma esfumadinha. Só com a sujeirinha do pincel. Vou pegar um pouquinho de tinta aqui, ó, tiro o excesso no pratinho. E vou escurecer só um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui do lado do bolo. Certo? Agora, eu vou pegar um pincel bem pequenininho. Se vocês olharem, aqui tem uma vaguinha entre o pezinho do bule e o pêssego. Então, a gente vai preencher com cinza. Tecido pano de copa premium. Maria Araújo perguntando. Da Ibirapuera Teixo. Pano de copa da Ibirapuera Teixo, tá? Olha só. Elis Trindade. A cor foi amarelo ouro que usamos ontem na laranja, aqui, ó. Olha a prova. Ainda tá aqui ainda que eu usei e vou usar hoje. Amarelo ouro, tá? É porque, pessoal, a câmera altera as cores, tá? Então, vocês têm que se atentar a usar a cor que eu tô falando. Porque, às vezes, aqui eu uso uma cor, só que a câmera, ela altera e aparece pra vocês o mais escuro, o mais claro. Mas eu sempre tô usando a cor que eu falo com vocês, tá bom? Maria Rosa, realmente, quando a gente tem Covid, você falando aí que tá cansada, a gente fica... Leva bastante tempo pra recuperar. Eu tive Covid ano passado. Fiquei vários meses ainda sentindo, assim, muito cansaço mesmo. Pessoal, prepara aí o preto pra gente começar a pintar o nosso bule, tá? E já vamos com a cautela, né? Que eu que sou desastrada, o risco de fazer uma bagunça é grande. Marilda, eu gosto muito do Ibirapuera, tá? Aí, é muito de gosto. Eles são bem parecidos. Pano de copa prima Ibirapuera e pano de copa lisa Estilotex. Aí, é mais um gosto mesmo, de marca, de... Antigamente, o Ibirapuera, ele era bem com menos goma. Então, ele tinha essa diferença bastante do Estilotex, que ele tinha pouca goma. Agora, ele já tá bem gomado, então, praticamente igual. Só que eu ainda prefiro o Ibirapuera. Ó, não tem segredo, é vamos preencher essa parte aqui. Aí, os apressadinhos, que não gosta de esperar pro... Fica, vai com calma, pra não preencher esses espaços que são dourado, tá bom? Muita calma nessa hora. Aí, aqui, a gente vai com calma. Já faz logo aqui meio que um contorno. Em volta do pêssego, pra evitar que manche, né? Porque preto manchou. Algumas cores a gente consegue consertar, mas preto ele é muito chato pra gente consertar quando mancha. Ó. Cautela. Temos que pegar bastante tinta, porque o espaço é grande. Tô usando aqui, ó, um pincel C522 da Castelo. Esse é um tamanho 16. Maravilhoso pra esse tipo de preenchimento de grandes espaços, né? E vocês vão usar o que vocês tiverem, tá? Gente, medo a gente, assim, sempre tem medo, né? Só que aí, é pegar o medo e ir com ele mesmo. A gente não pode virar refém de medo, tá? Vocês não podem deixar de usar uma cor escura ou uma cor clara, como muita gente tem medo de usar o branco. Porque, ah, eu tenho medo. Não. A gente tem medo? Então, vai com cautela. Vai devagarzinho, faz com atenção, com bastante calma. Errar faz parte. Vocês têm que se permitir errar. Eu falo muito isso lá pros meus alunos, pros meus seguidores. Se permitam errar, gente. Errar, a gente tá errando pra aprender. Deixa eu pegar mais tinta. Vamos que vamos, Dri. É, o bom desse bolo, pessoal, é que não tem que fazer sombra. A gente vai fazer apenas os pontos de luz. Que aí, como é que vai sombrear o preto? Ó, aqui eu vou deixar pra fazer com o pincelzinho menor, perto da alça, pra não correr risco. A Kátia já vai preparar a pipoca, né? Não é uma má ideia, não, Kátia. Eu, depois da live, faço meu pãozinho de queijo na frigideira. O pãozinho de queijo é liberado na dieta. Não usa óleo. O pão de queijo de frigideira, minha crepioca. Vou pegar aqui. Eu vou trocar de pincel já, antes que eu faça alguma bagunça aqui ao vivo. Boa tarde pra quem tá chegando. Sejam bem-vindos. Tá atrasada não, gente? Começamos agora. Já chega descendo o dedinho aí no like. Dando aquela curtida aí pro nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho. Sempre tem live aqui. Depois da maratona, a gente mesmo assim, a gente sempre tá fazendo live pelo menos uma vez por semana. Colocando vídeos. Ó, agora que mais cuidado ainda, porque essa bordinha de cima, ela é dourada. Então, e minha mão também treme. Eu, minha mão, tenho bastante, sinto tremura nas mãos. Minha pressão é baixa, qualquer coisa eu tô tremendo. Então, ó. Aí, a mão firme, pincelzinho mais de lado. Vai fazendo uma barreira, um contorninho. Depois preenche, ó. Sempre faz, quando é assim, faz um risquinho aqui de barreira, que é nem esse. Aí, depois você vai preenchendo pra não ter risco. Sempre usando bastante tinta pra fechar toda a trama, pessoal. Não deixa a tinta superficial, não. Se você não coloca bastante tinta que molha, assim, o tecido mesmo, fica a pintura feia, tá? Porque fica aquela pintura só por cima. O cliente vai olhar, vai ver que tá mal acabado e realmente não vai valorizar o seu trabalho, tá? A gente quer que o cliente valorize o nosso trabalho, mas pra isso a gente tem que fazer um trabalho de qualidade. Eu sempre falo, se esforce, estude o máximo, ó, cuidadinho na tampa. Pra fazer uma peça bonita, treine quantas vezes precisar. E quando sua peça é bonita, que o cliente olha e vê cara, ele se encanta. A gente precisa encantar o cliente. Se ele olhou, ele gostou, ele não vai nem perguntar preço, não. Ele só quer na casa dele. Então, por isso que é importante tá sempre buscando melhorar, tá? Ah, fiz esse, tá torto? Faz de novo. Experimenta. Eu mesmo aqui na live, às vezes, fica torto. É normal, porque eu tenho que sentar de lado pra câmera pegar aqui. Às vezes, não tenho toda essa mobilidade. Mas quem tá fazendo aí em casa, tenta fazer o risco bem certinho. Tenta fazer bem retinho pra ficar bonito, tá? A gente encanta os clientes é pelos olhos. Então, uma pintura bonita e de qualidade vai chamar atenção. Retoque. Eu sempre bato na tecla, eu gosto de fazer retoque. Quantas vezes precisar, eu retoco. Porque se você não retoca, fica aquela pintura fosca, sem brilho. E você não sabe o que você tá errando. E às vezes é só fazer um retoquezinho e resolve o problema. Beleza, eu não entendi, tá? Ficar mais seria aproximar mais da tela? É isso? Eu vou aproximar mais daqui a pouquinho, que o espaço diminuir. Eu vou deixar mais perto. Agora, eu preciso que pegue o bolo inteiro pra vocês verem. Essas aulas vão ficar aqui salvo pra vocês, tá? Todas as sete aulas do Esquenta Maratona não vão sair do YouTube. As únicas aulas que vão pra dentro do curso pago é a da Maratona. Os três dias da semana que vem. Jocimara, o pão de queijo frigideira é aquela crepioca. Duas colheres de sopa cheia de tapioca. Duas mais rasas de queijo ralado. Um ovo. Pitadinha de sal. Mistura tudo, joga na frigideira antiaderente. Aça de um lado e do outro e manda ver. Ó, vou pegar o pituá. A gente vai fazer os pontos assim mais claros. Com o cinza. Tá? Fica tranquila, Denise. Assim que eu for diminuir a área pintada, que eu vou trabalhar os detalhes. Aí, eu vou diminuir. Pra que vocês vejam... Vou aproximar pra que vocês vejam mais de pé. Porque se eu aproximar muito agora... Vocês não vão conseguir entender aonde eu tô colocando aqui os pontos que eu vou clarear, tá? Pessoal, vamos pegar o cinza. Colocar aqui no pratinho com o pituá mesmo. E vamos marcar. Ó, dá um espacinho aqui. A gente vai pegar mais ou menos na altura aqui do... Dessa marquinha do pêssego, ó. Sobe como se fosse reto. Faz meio que um traço, ó. Com o cinza. Faz um risco assim, pra vocês terem a noção. E a gente dá uma esfumadinha, ó. Que é pra marcar um ponto de luz aqui, que depois a gente faz a marcação com o branco. Não aperta o pincel. Faz com a tinta preta úmida, tá? Pra que possa esfumar e unir um tom ao outro, tá bom? Ó, o preto tá úmido, então ele tá fazendo, ele tá conseguindo deixar bem suave. Dulce, possivelmente você tá usando muita tinta no retoque, tá? Retoque a gente trabalha com a quantidade moderada de tinta. Né, Val? Cadê Val? Tá aí, minha aluna? Pouquinha tinta, só um tiquinho. Ó, marca aqui nessa curvinha também, um pouquinho de, um potinho de luz aqui. Outra aqui. Outra aqui. Limpa o pincel no paninho. E esfuma. Sueli, se você misturar preto com branco, não fica cinza, não? Eu não fiz o teste, não. Mas você pode fazer o teste aí, se não tem o cinza. Mistura preto com branco, pra ver. Eu acho que dá um tom. Ó, a gente, agora é só mesmo a marcação de leve, não vai esfumar muito, não vai colocar muita tinta. Vou pegar um pituazinho menor. Opa! Olha o desastre começando. Vou pegar o pituazinho tamanho zero. Pegar o cinza também, pra fazer na tampa. Agora, aqui na mesma altura que a gente fez, ó, seguindo reto, vamos esfumar um pouquinho de cinza aqui na tampa. Pra deixar mais o volume, né? Então, fica chapado. Agora, eu vou aproximar. Beleza. E agora, chegou a hora do aproximar, pra vocês verem os detalhes que eu vou fazer de perto. Beleza? Deixa eu... Olha aí, ó. A Fabi tá falando que branco com uma isca de preto, fica cinza. Deixa eu puxar aqui a minha tábua. Jucimar, aqui na Santa Catarina tá gelado, viu? Tem um sol, ali só... Só fingindo. Tá muito frio. Pega o amarelo ouro, o sino natural, tá? Pra gente começar as partes douradas. O preto, até assim, fosco, né? É bonito. Até sem fazer ainda os brilhos, ele é bonito. Eu gosto. Boa tarde, pra quem tá chegando. Sejam bem-vindos. Tem azul, não, Sueli. É só preto assim mesmo. Ó, vamos pegar aqui o amarelo ouro. Vamos fazer mais ao centro aqui do bico, tá? Qualquer pincel de preenchimento. Deixa os ladinhos, que a gente vai fazer mais escuro, ó. Aqui a gente pode encostar na curvinha, que vai dar uma iluminada. E aqui também, ó, em cima, a gente coloca mais um pouquinho do amarelo ouro. É amarelo ouro, tá, gente? Se na câmera tiver mais escuro, você segue só o que eu tô falando. É amarelo ouro. Agora, a gente vai pegar sina natural, nem lava o pincel, só dá uma limpadinha pra tirar o excesso de tinta. Vai pegando com o cano do pincel, vem preenchendo esses ladinhos e já mesclando com o amarelo ouro, tá? Do mesmo jeito aqui, ó. Cuidado, bem cuidadosamente pra fazer o risco certinho. Ó, coloquei. Já vou esfumando, ok? Vai fazendo já essa unificação dos tons e formando um degradê. Novamente, ó, vou pegando a tinta e preenchendo essas áreas que a gente deixou. Pincel mais em pé, pra conseguir fazer o traço com mais segurança, mais firmeza na mão. Vou limpar o pincel pra tirar o excesso e volto esfumando, ó. Aí, eu já posso apertar um pouquinho o pincel que ele tá sem tinta, pra que ele faça a mesclagem certa dos tons, tá? Vou pegar um pouquinho da amarelo ouro aqui, ó, pra ajudar nessa mesclagem. Agora, eu vou até pegar o pincelzinho menor, tamanho 8. Deixa eu só lavar ele aqui. A motosserra segue firme, gente. E vão ter que, vocês vão ter que me aguentar com a motosserra. Porque tem que... Não tem o que fazer, né? O povo tá trabalhando. Não posso mandar eles parar, então... Não pode com o inimigo, junte-se a ele. Ó, vamos pegar um pouquinho... Do siena e vamos fazendo lá em cima do bico, ó. Vamos fingir que a motosserra não existe. Bem difícil, né? Com ela berrando aí no ouvido da gente. Pegar um pouquinho de tinta de um lado do pincel. E vou ajeitando aqui. Pra deixar o mais certinho possível. É, tem uns que tem os ouvidos mais aguçados que ouvem motosserra. Tem outros que não, né? Então... Eu queria ser essas pessoas que não escutam motosserra. Porque... Acordar com ele ligado. Até a hora que eu vou dormir. Depois que esse povo tá com esse motosserra aí terminando o dia inteiro. É complicado. Mas é o trabalho dele, né, gente? Ele reclama, mas não tem o que fazer. Olha só. Deixa eu tomar a minha água. E vamos escurecer com o sépia. Esse é passageiro. Daqui uns dias termina o trabalho deles aí. Acalma. Ó, o cantinho de pincel com o sépia. A gente vem escurecendo um pouquinho mais. Onde colocamos o cena natural, tá? Isso pra dar o efeito dourado. E esse efeito aqui, gente, ó. Essas dicas que eu tô passando, vocês podem usar em outros trabalhos. De repente, você quer fazer uma pintura aí, quer um detalhe dourado. Você já vai saber que cor você usar. É muito importante a gente tá pegando as dicas e... E... Pra vida, né? A gente pega, aprende uma coisa e leva pra vida. Ah, precisa ir fazer alguma cor dourada? Hum... Tem aquele bule que eu pintei com a Pro Angel. Que aí vai dar pra mim fazer com aquelas cores. Ó, vem pegando com muita cautela. Como eu sempre falo, tinta escura, a gente trabalha com pouquíssima tinta. Sabe o que é um pouquinho de tinta? Agora, eu não consigo falar essa palavra sem lembrar das minhas alunas que estavam me zoando lá no grupo. Sabe o que é um pouquinho de tinta, o tiquinho de nada? É isso aí. A gente vai colocando. Vai limpando os pincéis. E vai esfumando, ó. Fazendo esse degradê de tons. Chegar o nosso objetivo. Vou pegar o pituazinho tamanho 4, com um pouquinho do amarelo ouro. Nessa parte mais clara central, reforço um pouquinho do amarelo ouro. Vamos pegar uma sujeirinha de branco. Boa tarde pra quem tá chegando, sejam bem-vindas. Ó, pega um pouquinho de branco e nesse meio aqui que a gente colocou o amarelo ouro, marquei, limpo o pincel e vou dar uma esfumada, ó. Já marcando onde é que vai ser luz. Depois vai ter retoque, né? Então, a gente já tá definindo aqui onde é que vai ser luz, tá? Aí, nós vamos pro próximo item, que também vai ser dourado. Acho que eu vou ter que levantar um pouquinho a câmera. Aí. Que vocês possam ver. Vamos pegar o pincelzinho tamanho 8. Ah, vai ficar lindo, Ivete. Montar esse daqui com frutas e rosas fica perfeito, tá? Eu também quero pintar, o negócio é meu tempo. Meu tempo é difícil. Ó, vamos começar aqui com o amarelo ouro. Deixa eu ver aqui, a gente sempre olha, a linha tá batendo a luz mais de frente. Então, essa região aqui seguindo a luz aqui vai ser mais na cor amarelo ouro, ó. Deixa esse ladinho aqui, a gente vai deixar ele um pouquinho mais escuro. Já entra a cantinha de pincel com siena natural, ó. O siena natural, algumas pessoas têm dúvida, pessoal. Porque vem o nome fumê, é normal, tá? Siena natural fumê. É o mesmo que eu uso. Ó, cuidadosamente, pouca tinta, a gente vem fazendo esse detalhe. Faz de um lado e do outro, ó. Pincelzinho C522, tamanho 8. Você vai usar o que você se adaptar. Se o 8 for grande pra você, você vai usar o tamanho 6. Então, vai colocando a tinta, vai mesclando, mas conserva o espaço do amarelo, tá? Um pouquinho aqui nessa voltinha também. Pra fazer o volume. E vamos pro outro lado. Dá uma marcadinha aqui mais embaixo, ó. Pra gente colocar um volume aqui, tá? Pequenos detalhes fazem bastante diferença pro efeito que a gente quer. Marília, se fossem flores ao invés de frutas, eu acho que ficaria o melhor. É só você fazer com flores, minha querida. O nosso evento agora, o foco são frutas. Então, eu vou trabalhar frutas, né? E se você quer trabalhar com rossos, fique à vontade, tá bom? Um pouquinho de sépia, a gente vem colocando. No meu tempo, a gente não tinha acesso, quando eu comecei a estudar, a nada. Quem dirá, escolher o que querer pintar, sabe? A gente não tinha esses professores que nem eu, que vem aqui, que faz aula gratuita, que tem paciência pra passar as técnicas, né? A gente não tinha isso, a gente não achava isso. Hoje, as pessoas encontram quem dispõe de tempo, quem cria as coisas. Mas, ainda assim, eu recebo muita mensagem, tipo, ah, mas por que você não faz assim? Ah, mas se fosse tal coisa, era melhor, entendeu? Então, tem uma coisa que eu acho muito legal a gente ter, é gratidão, né? Por tudo. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui comigo. E recebo muita gratidão também das pessoas pelo trabalho que eu desenvolvo. Eu cresci aprendendo assim, cavalo dado não se olha a muda. Lá em Minas, a gente tem muito esse ditado. Então, cada coisa no seu tempo. Claro, se você não gosta do projeto, não, você não é obrigado a pintar, tá, gente? Isso aqui mesmo é pra quem quer fazer. Mas, também, é só não fazer. Simples assim. Quando eu não gosto, eu só passo adiante e não faço. Eu escureci aqui com o sépia os lugares que eu coloquei o sino natural, tá? E aí, ele já vai dando formato a mais. Pela posição que a gente tá vendo ele meio de lado, realmente ele é um pouquinho mais torto. A gente olha assim, ah, tá torto. Mas, é porque o bule a gente tá vendo ele um pouquinho de lado, tá? Por isso que esse lado aqui, ele é mais aberto e esse aqui é um pouquinho mais em cima. A referência pra esse bule foi um bule de verdade, viu, gente? Eu sempre uso referências reais. Vou lavar meu pincel e pegar a tinta branca. É, o 421, se é da Condor 4, se é diferente desse C522 da Castelo, tirando a dúvida da Ana Amélia. Olha só, o Condor é maior, tá? Pouca coisa, mas é maior. O C522 da Castelo, tamanho 4, ele é bem menorzinho, tá? A cerda é bem pequenininha, deixa eu apontar aqui, olha aí, ó, tá vendo? Esse menor é o C522, esse é o 421 da Condor. Agora, vamos, ó, fizemos essa parte. Vou pegar um pouquinho de branco pra iluminar, né? Aqui, ó, essa região a gente vai deixar mais iluminado. Vem aqui. É, pessoal, assim, eu vejo, graças a Deus, muitas pessoas que agradecem. E a forma de agradecer não é puxar saco, não, não é, ah, não, eu faço isso aqui porque eu quero. A forma de agradecer é quando eu vejo vocês fazendo. Quando eu vejo vocês pintando aquilo, pra mim é um agradecimento, porque vocês estão honrando o meu trabalho. Só que também... Só que também tem muita gente que enche muito saco, a verdade é essa. Tem muita gente que enche muito saco. E assim, eu, pessoas que me enchem o saco, eu simplesmente, ultimamente, eu dou logo a verdade. Falar franca é a verdade. Eu não trabalho sob pressão, cada coisa tem seu tempo. A gente tem temporadas aqui no nosso canal. Tem épocas que é só flores, né, logo, logo vai vir flores de novo. Agora é a época de frutas, então a gente vai trabalhar com frutas. Nada impede que você possa colocar flores, não tem problema, mas eu vou trabalhar frutas. A gente vai fazer a parte de luz novamente aqui, ó. Seguindo a lógica que a gente já iluminou com o amarelo ouro. E depois a gente vai colocar o sino natural pra escurecer. Tá? Um pouquinho de siena. E vem aqui. Imagina, gente, eu não me importo mais com essas coisas. Porque se vocês verem as mensagens que eu recebo, vocês ficariam... Tem hora que eu recebo as mensagens que eu faço, eu rio, simplesmente acho graça. Porque não tem nem condição que as pessoas falam, não. Não tem cabimento. Ó, tá vendo que a gente mescla, une um tom com outro e fica aquele degradê perfeito. Uma união dos tons. Nem marca. Aí, como eu sempre falo, a gente, ninguém, nem eu com alunos, nem com seguidores, nem com clientes, a gente nunca vai agradar todo mundo. Então, a gente não pode se importar quando a pessoa falar que não gosta do meu trabalho. Só que é bem simples. Não gosta, beleza. Aí é só respeitar. Não gosta, não segue, não compra, não faz. Simples assim. Agora, não é porque eu não gosto do trabalho de uma pessoa que eu vou lá, vou falar coisa com ela, vou desmotivar ela. Não. Eu, quando eu não gosto de alguma coisa, eu simplesmente pulo. Com o sépia, pincelzinho tamanho 4 que eu acabei de mostrar pra vocês, da C522, a gente vem aqui no cantinho, ó. Faz essa marcaçãozinha e dá uma leve escurecidinha, que é pra fazer a profundidade. O lado, tipo assim, aqui a frente, olha aqui a parte que ele tá virando por trás da tampa, tá? Olha, Denise, o amarelo ouro, ele deixa mais claro, tá? Se você não tiver, se você fizer com o siena, ela vai ficar mais escura aí, mas pode fazer com o siena. Se tiver um melão também, a cor melão dá pra fazer esse efeito dourado bacana no lugar do amarelo ouro. Ó, vou dar mais uma escurecidinha aqui. Limpa o pincel, pega um pouquinho do sépia aqui, ó, na parte de baixo. E vem esfumando. Aqui, ó. Pouquinha coisa, sabe? Bem pouquinha coisa, bem pouquinha tinta. E vem esfumando. Aí, eu vou lavar o meu pincel, vou pegar um pouquinho do branco pra gente iluminar, tá? Dá, dá pra colocar esse bule com maçã, dá pra vocês fazerem uma mesa. Na maratona, dia cinco, seis, dia seis, sete, oito, nós vamos pintar uma mesa. Então, vocês podem, com a técnica que eu vou ensinar nessa, na maratona mesmo, vocês podem usar a mesa e incrementar essas pinturas. Fazer uma mesa, colocar mais frutas, acrescentar mais detalhes, tá? Então, vocês são bem livres pra fazer isso. É, vocês podem oferecer pro cliente a pintura mais simples, como a gente tá fazendo aqui, mais barata. Depois, faz ela mais implementada, vira um pano de copa mais top, um pano de copa melhor, né? Com o desenho maior, você já oferta com o preço maior. Então, vocês podem estar usando isso, gente. Um projeto, a gente pode fazer muita coisa através dele. Agora, a gente vai pra alça. E o pezinho, aí a gente já parte pras nossas, nossos pêssegos, né? Judite, pra se inscrever na maratona, é só clicar no meu comentário que tá fixado aí, tá? Acima de todos os comentários, tem um comentário meu que tá com a faixa azul em cima. Tem um link, só clicar que se inscreva na maratona, é gratuito, tá? Ó, vai fazendo aqui mais a parte do meio com amarelo ouro. Tô deixando na bordinha do lado e do outro, tá? Aí, aqui, ó, a gente já pode preencher mais bem na bordinha. E esse lado de baixo, a gente deixa pra escurecer um pouquinho mais, tá bom? Exatamente, Sueli. Aqui, a gente tá usando pouquíssimas cores pra dar esse efeito dourado. Eu sou bem econômica, gente, com relação a cores, assim. Eu tento usar o mínimo de cor possível pra dar um efeito bacana. Porque eu sei que tem muita gente que, assim como eu no início, não tem condição de comprar muitas tintas, não tá com condições de investir muito. Então, eu tento ser assim, colocar o mínimo de materiais possível. Ó, aqui a gente vai deixar mais esse lado mais claro, que vai receber mais luz. E o lado de baixo, a gente vai deixar pra ficar mais escuro, vai ter uma sombra. Já vou a cocina natural, ó. Ainda sujo de amarelo ouro o pincel. E vem esfumando. Certo? E assim a gente já vai criando alguns volumes. E aí, Sônia, eita, meu Deus, tá dodóio a cachorrinha? Que julgação. Mas depois você vai pintar, que eu sei. Vamos lá em cima, onde deixamos o espacinho, com o cantinho do pincel. Siena natural, vamos colocando a tinta e mesclando. Vai, Marta! A gente vai fazer o brilho pra fazer aqueles reflexos que dá o destaque. Agora ele tá fosco. É porque aquele brilho a gente faz o final. É o grão final, depois que a pintura estiver seca. Pintura, pessoal, é feita por etapas, tá? Então, a gente tem que ir fazendo ela por partes. Algumas coisas, como luz, retoques. Precisa esperar secar pra dar aquele efeito que a gente precisa. Vou dar uma escurecidinha aqui. Com siena. E aqui também, pouca coisa, tá? Só uma sujeirinha. Estão vendo um risco ainda? Porque é azul o risco, eu preciso riscar mais forte. Pra vocês conseguirem enxergar na câmera. Senão, o risco não aparece pra vocês. Aqui também a gente vai dar uma iluminadinha. Uma escurecidinha de leve. Um pouquinho aqui em cima. Bem pouca tinta, viu gente? Tô trabalhando com o cantinho do pincel. Olha aqui, ó. Fica tranquila, Marta. Depois vem um grafinale aí pra... Aí a gente vem igual as outras aulas. Não sei se você assistiu. A gente começa, faz uma parte. Depois que seca, por último a gente faz... Ilumina, né? Coloca o brilho com branco pra... Quem gosta dele fosco, pode até deixar fosco assim, né? Mas como a proposta hoje é com brilho, né? Depois a gente vai fazer esse brilho com certeza. Vamos com um pouquinho do sépia, onde colocamos o sina natural, tá? Menos tinta ainda, porque o sépia é aquela cor, né? Forte. Só mesmo sujeirinha. A gente pega sujeirinha no pincel. Se precisar, vai limpando o pincel pra tirar excesso de tinta. E vem trabalhando. Quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Vou esfumar aqui. Lavei o meu pincel. Vou pegar aqui um pouquinho de branco. Ó, pega um pouquinho de branco. A gente vai iluminar essa parte mais centralizada, ó. E esfuma. Agora, a gente vai esfumar, né? Que ainda não é aquele brilho marcado. A gente vai apenas fazer um ponto mais iluminado. É pouquíssima tinta. Se não, se errar no branco, você cobre aqui toda a amarela e já fica... Já não fica legal, tá bom? Agora, vamos fazer aqui só esse pezinho aqui embaixo. E aí, nós vamos pro próximo foco, que vai ser os pincelos. Aqui, ele já tá bem atrás das coisas. Pode preencher tudo com sino natural, tá? Porque não tá aparecendo, assim, muito, muito... E ele só tem um pedacinho. Então, já vamos fazer ele com sombra. Sino natural. Sepia no cutinho do pincel aqui, ó. Embaixo do pêssego. E aqui também. Pronto. Nem precisa iluminar esse, porque ele está bem por baixo. Agora, nós vamos pro nosso desafio maior, né? Os bonitão dos pêssegos. Deixa eu posicionar aqui... Meu tecido. Deixa eu usar... Deixa eu colocar aqui. Vamos começar por esse aqui, que está atrás. Todos. Deixa eu lavar meu pincel. Fica lindo, Marcela. Oi, Ivete. Não, meu amor. Jamais. Jamais. Você não. Fica tranquila, viu? Nada com você. Não é nada sobre o que você falou. É sobre outro comentário. O que você falou é o que eu sempre estou falando aqui. Que depois vocês podem estar adaptando, fazendo outras coisas. Que, inclusive, eu quero fazer igual você disse, Ivete. Fica bem tranquilo. Pessoal, nós vamos começar com amarelo ouro. Marca essa... Essa listrinha aqui, ó. Tá vendo que tem um risco? Marca ela primeiro. Preenche ela até aqui embaixo, ó. Tá? E aqui também. Aí... Aqui a gente já vai dando uma leve esfumada. Ó, eu venho esfumando. Pega aqui o vermelho escarlate ou outro vermelho que você tenha e coloca ele na bordinha, ó. Faz bem bonitinho aqui o desenho da borda. E aí, vem com amarelo ouro esfumando esse vermelho junto com amarelo, ó. Tá vendo? E fica esse tom. Aqui no meio a gente vai conservar um espacinho amarelinho, tá? Mas a borda a gente vai fazer bem esfumadinho com o vermelho. Tá? Não, Marta. Eu tô trabalhando direto com a tinta no tecido. Eu não uso clareador, tá bom? Ó, eu vou colocando vermelho aos poucos, limpando o pincel pra tirar excesso. Aí, eu vou limpar o pincel e vou lá do outro lado. Aqui, ó. Eu vou colocar o vermelho. Vou colocar um pouquinho afastado aqui que eu vou acrescentar amarelo pra mesclar. Tá vendo que eu deixei uma bordinha? Coloco o vermelho escarlate, vou até aqui embaixo. Ó, movimento circular. Pego o amarelo ouro. E vem esfumando. Tá vendo? Tá vendo? E conserva essa parte amarelinha puro. É porque clareador, você pode até usar clareador na minha técnica pra fazer o fundo, tá? Agora, nas pinturas eu não gosto, porque ele vai clarear, vai ter que ficar aquele aspecto desbotado. Eu não gosto, não. Ó, vem esfumando. Vou pegar aqui a cor pêssego. E essa pontinha aqui a gente vai usar um pouquinho da cor pêssego no pêssego, ó. Mesclando com o vermelho, tá? E aí, pega o amarelo ouro, pincel sujo dos outros tons, tá? A gente vai fazendo a mesclagem. Pega o amarelo ouro e vem unindo de baixo para cima, um tom ao outro, ó. Pode pegar um pouquinho do vermelho aqui pra fazer essa mesclagem. Tá? Vou lavar o meu pincel. Pega um pouquinho da amarelo ouro e vou... Vim aqui garantindo o espacinho dele, ó. Certo? Aí, nós vamos do outro lado. Essa pontinha aqui, ó. Nessa parte do centro, ó, coloca o amarelo ouro dentro. Dá uma esfumadinha. Na pontinha, eu vou colocar a pontinha do pincel, fazer com o vermelho escarlate. Uma isca de pêssego. E venho fazendo essa mesclagem. Como o espaço é bem pequenininho, é pouquíssima tinta, tá, pessoal? E a gente tem que garantir o espacinho do amarelo aqui também. Bom? Do outro lado, a gente vem com o vermelho aqui, ó. Desse lado de fora. Encontra aqui o pêssego. E sem adentrar muito o espaço do amarelo. Dá uma mescladinha com o pêssego aqui. Vamos pegar o amarelo ouro. E fazer essa parte aqui com o amarelo ouro. Pouca coisa, tá? Faz aqui o lado de dentro. Pega aqui o pêssego. E o vermelho que eu tô usando, que é o escarlate. Você vai usar o vermelho que você tem. Olha que lindo que já tá a base, né? Embora tá misturado. Aí, vamos pegar aqui um pouquinho do vermelho. E vamos escurecendo aos poucos aqui, ó. Coloca. Devagarzinho. E vem esfumando. Eu sou a mulher do pincel só, né, meninas? Minhas alunas sabem. Eu uso pouca coisa, gente. Eu não... Porque eu penso, a pessoa, muitas das vezes, a pessoa que tá começando a pintura em tecido, ele tá querendo uma renda extra porque ele tá precisando de um dinheirinho, ó. Venho colocando um pouquinho aqui, dando esfumadinha. Se eu já começo com muito pincel, com muita tinta, a pessoa já desiste ali, né? Ó, mas deixa, preserva o espacinho aqui do brilho que a gente colocou o pêssego, tá? Vai limpando o pincel, venho esfumando. Aqui faltou um pouquinho de tinta, eu vou colocar amarelo. Um pouquinho de vermelho aqui. Aí, eu vou pegar o vinho, né, pra gente escurecer. Obrigada, Cida. Obrigada, meninas. Tantas mensagens de carinho, não tô conseguindo ler tudo. Mas, obrigada, viu? Marta, esse aqui é o pano de copa-primo da Ibirapuera Tejo, tá? Pessoal, o vinho a gente vai trabalhar com pequenas quantidades, tá? Porque é uma cor forte, né? Mais uma cor forte. Então, a gente trabalha com pouquíssimas quantidades. Ó, vamos pegar um pouquinho do vinho e vamos escurecer um pouquinho aqui, ó. Fazer uma leve sombra. Nessa parte, nem tá encostadinho aqui no amarelo e nem tá aqui, ó. A gente faz, deixa um espacinho. Vai colocando aos pouquinhos. Aí, nessa hora, eu gosto daqueles meus pincelzinhos pituar. Zero, zero, zero. Ó, vai pegando o vinho aos pouquinhos e vem esfumando. Esses pincelzinhos pituar da Castela é muito bom por isso. Ele tem como se fosse uma pontinha, ó. E aí, a gente consegue ir fazendo esses detalhes nas frutas muito bem com ele. Boa tarde pra quem tá chegando. Sejam bem-vindos, tá? Marta, tecidos mais simples que funcionam pra pintar pano de prato. Sacaria, ó. Santa Margarida SM08. Não recomendo o pé de galinha. O SM08 é muito bom. O Engoma Têxtil é muito bom. Ó, vai pegando aqui o cantinho. Apucarana. Tem um tecido também, Atenas, que eu tenho ali um lisinho. É bom também, tá? Então, vocês vão pintar. Vocês têm que olhar se a superfície é lisa. Ó, sujeirinha de vinho ali também. Mas não precisa um que tá começando, quer procurar um tecido mais em conta. Olha se é lisinho. Limpei o pincel pra tirar o excesso e vem escurecendo. Pé de galinha não é legal, principalmente pra quem tá começando. Porque ele não deixa a pintura bonita. Você vai ter muita dificuldade pra esfumar. Aí vai ficar uma pintura não vai ficar bonita e você vai achar que é você que não sabe. Ó, coloca um pouquinho de vinho aqui. Vou pegar o pincelzinho tamanho 4. Pra conjunto de cozinha, eu não sou de fazer, mas pode usar oxford. Eu uso muito tecido de oxford pra toalha de mesa. Pra mim de mesa. Acredito que pra conjunto de cozinha dá pra usar, sim. Aí você faz a base com clareador, igual eu ensino no canal. Tá, pega a tinta vinho, ó. Vamos colocar um pouquinho aqui. Dá uma esfumadinha. Vou pegar o pincelzinho pra esfumar, que é a parte de cima, pouca coisa, ó. E vamos com a tinta de um lado do pincel. Vamos fazer meio que um risquinho, ó. Tá? Limpa. E vai dar aquela esfumadinha de leve. Tá? E a mágica vai acontecendo. A pintura vai ganhando forma. Vou escurecer mais um pouquinho aqui com o vinho. É tudo aos poucos. A gente vai colocando. Vai mesclando. E vai vendo a necessidade de colocar mais, tá? 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 Eu vou parar por aqui e vou pro próximo, ok? Depois a gente volta e retoca se precisar, tá? Os outros são abertos, ó. Aqui tem medo de pintar coisa aberta. Você vê que o pêssego, eu não coloco ponto branco nele pra iluminar, porque quem conhece ele, a fruta, a fruta é fosca. A fruta não tem brilho. Ele tem uns pelinhos, né? E esses pelinhos... Eu tenho uns pelinhos aqui no meu quintal, tá florindo. E esse... E esses pelinhos do pêssego, não deixa ele ter um brilho, ele é fosco. Vamos pintar isso daqui, ó. Abra, viu? Tem até uma joaninha aqui no meu outro paninho que veio me visitar na ateliê. Cheio de joaninha aqui. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Limpo. Ai, minhas costas. Ai, gente, vamos lá. Tomar minha aguinha hidratar pra gente seguir. Porque tem chão ainda. Boa tarde pra quem tá chegando. Ó, com o amarelo bebê, ou o amarelo canário, também fica legal. Vamos preencher essa parte da polpa do pêssego, tá bom? Qual que é o pincel aí pra preenchimento? Isso aqui não tem segredo, não. Preencha normal. Preencha normal. Não, se eu não tiver pêssego, faz tudo com vermelho mesmo, tá? De repente, até um pouquinho do rosa bebê pra dar um pontinho mais de luz, que é pouca coisa. Você vê que é pouco ponto que a gente usa o pêssego. Ou procura na internet mistura pra fazer o tom pêssego. Essa acho que eu ainda não fiz lá no Instagram. Não. Vou pegar o pincelzinho tamanho 8. Ai, que pouco vocês gostaram do pêssego, gente. Ele dá um pouquinho mais de trabalho do que o mais simples, mas ele fica mais real mesmo. Ó, vou pegar o amarelinho ouro e vou começar fazendo aqui, ó. Faz como se fosse um contorno do lado externo do caroço, tá? E aí, vem puxando assim, ó. Não peguei mais tinta, não. É só a sujeirinha que a gente colocou. Tá? Vou vir do lado de fora do mesmo jeito, que é pra tirar, que é muito claro. A gente quer a polpa do pêssego, ela é mais escura. Então, eu coloco um pouquinho de amarelo aqui do lado de fora, assim, também, ó. Na borda de fora. Tem excesso aqui, eu vou tirar. Limpo meu pincel. E venho de fora pra dentro, puxando também. Pra deixar o amarelo mais forte. Puxa bem, ó. Pode virar o pincelzinho de lado, pra já ir dando alguns formatos mais de nervurinha, tá? E vamos aqui. Aí, nós vamos pegar o vermelho escarlate pra fazer o detalhe. Judite, não coloco água, não diluo tinta. A tinta que eu uso é na consistência de fábrica, tá? Eu só coloco água nela se ela estiver muito grossa, diferente da consistência de fábrica, tá? Mas aqui eu tô usando ela normal. Pouquinho de vermelho escarlate, gente, mas bem pouquinho. A gente vem colocando com muita cautela aqui, ó. Perto do caroço, já vem puxando assim, ó. Vai depositando e vem puxando, ó. Bem pouquinho a coisa. Se quiser ir tirando o excesso do pratinho, pode ir fazendo. Mão bem leve, pra não ficar marcado. Que é o pêssego, ele tem essa parte mais avermelhada, próximo do caroço. Tá? Então, coloca e depois vem, quando o pincel estiver sem tinta, você vem esticando. Olha, ó, Denise respondendo. Quem não tem o pêssego, mistura marfim com laranja que dá certo. Ó, minhas alunas estão todas pesquisando, gosta sim. Ó, vai colocando aos pouquinhos. E vem puxando. Tá? E aí, eu vou pegar o pincelzinho menor, tamanho 4, pra usar um pouquinho mais. Vamos usar um pouquinho do vinho. Ó, eu dou uma olhada aqui. Bernadette, eu não uso soro, porque soro tem sal. E a recomendação de fábrica da Acrilex é que a tinta, como ela é tinta à base de água, é que a gente acrescente água pura, tá? Então, por isso que eu sempre uso e recomendo água, água filtrada, mineral, limpinha. Olha só, vem colocando o vinho por cima do vermelho, mas... Gente, se o vermelho era pouco, agora é quase nada, é só mesmo uma sujeirinha, ó. E aí, com o pincelzinho mais de lado, você pode ir puxando alguns risquinhos, assim, ó. Pincelzinho tamanho 4, C522. Mas é pouca coisa, viu? Vocês não vão fazer muita coisa forte aqui, não, porque aqui é detalhe. E aqui ainda vai secar pra diminuir, ficar mais clarinho ainda. Pra fazer a cor cena natural, é amarelo ouro com marrom. Tem lá no meu Instagram, tem um vídeo ensinando fazer a cor cena natural, tá? Amarelo ouro com um pouquinho de marrom, fica exatamente o mesmo tom. Vou pegar aqui o vermelho. Começo aqui, ó, fazendo a parte da casca, vermelho escarlate. Venho dessa pontinha aqui pra dentro, com vermelho escarlate, ó. E aí, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro. Com o pincel sujo de vermelho. Vai ficar aquela mesclagem bem bonita. Cantinho de pincel com o vinho. Dá uma escurecidinha aqui, ó. Nas pontinhas. Vai secar, vai precisar de retoque, aí depois a gente faz os retoques. Cinza claro, mistura branca com cinza comum, que dá pra fazer o cinza claro. Olha só, amarelo ouro aqui. E na parte de cima, vermelho, tá? Então, pincelzinho mini pra fazer essa mesclagenzinha mini aqui, ó. Que é só a pontinha da casca que tá aparecendo. Bem-vinda, Mila! Ainda tem chão aqui ainda nessa live. Vou pegar aqui o vermelho pra arrumar esse ladinho aqui, ó. Ó. Fazendo meio que o contorvinho pra deixar mais retinho. Beijo, Cleusa! Obrigada pela presença, tá? Já estamos quase terminando. Fiquem tranquilos. É só fazer depois os detalhes. Vamos preencher esse miolinho, o caroço. Que, por sinal, é muito duro. O caroço de pêssego com ciena natural, tá? Preencha. E aí, a gente vai pegar a cor rústico. Oi, quem tá chegando agora, sejam bem-vindas. Bernadette, não é recomendado, tá? Usar qualquer outra coisa pra diluir tinta, que não seja água. Pelo menos a tinta acrilexica que eu uso, tá bom? A base da tinta é água. Ó, pega a cantinha de pincel um pouquinho do rústico. Vem aqui de ladinho, ó. Dando leve esfumado. Pra fazer assim mais o volume. Nas pontinhas, ó, de um lado e do outro. Pouca coisa, tá? Vou pegar um pouquinho de branco só pra dar um volume principal aqui, ó. Só uma sujeirinha de branco. E aí, com o pincelzinho bem pequenininho, tamanho 4. A água, acredito que não, viu? Não é a água que causa. A água que é recomendado usar pra diluir tinta, é, tem que ser filtrado mineral, justamente pra não ter nenhum tipo de bactéria. Ó, tem os desenhos aí no risco. Vocês vão fazendo com a cor rústica, o pincelzinho pequenininho, ó. Que vai fazer aqueles... Marcaçãozinha que tem o caroço do pêssego, tá? Lavei o pincel. Pega aqui o branco. E entre os buraquinhos que a gente fez a profundidade aqui do caroço, vem colocando o branco. O erro de muita gente ainda é colocar o branco e deixar desse jeito, tá? Mas não é não. Coloca assim, limpa o pincel no paninho e esfuma esse branco, tá? Pra criar o volume. Depois de seco, a gente retoca o brilho do caroço aqui nos espaços brancos, tá bom? Tá bom? Vou pegar o siena pra diminuir um pouquinho esse daqui, que eu achei que ficou muito grande. Ó, ah, errei no tamanho dos buraquinhos? Pega o siena e dá uma consertadinha. Pega o branco e volto dando iluminada. Aí, depois eu vou retocar. Aí, falta a bandinha do pêssego pra gente fazer, né? O que tal um quarto? Isso aqui, ó. Bem tranquilo também de fazer. Bem parecido com o que a gente tava pintando. E vamos lá, ó, gostando de ver. Vocês compartilhando dicas aí de mistura de cores no comentário. Muito bom. Gostou, Bernadette dos tomates? E é tão facinho de pintar, né? O amarelo bebê novamente, vamos preencher essa parte. Eu vou deixar aqui essa bordinha próximo a esse miolinho pra gente fazer com amarelo ouro, tá? Então, vou fazer amarelo bebê essa parte mais de fora. Maria, se for descendo o tricoline do barrado, lá nos meus stories, eu compartilhei stories deles hoje. A telê dos tecidos tá lá, só clicar em cima do nome e vai no Instagram deles. Com amarelo ouro, a gente coloca aqui a parte de cima, ó. Já vem puxando igual fizemos no outro. Certo? Vem do lado de fora também, vou colocar aqui amarelo ouro pra tonalizar um pouquinho esse amarelo bebê. Limpo o pincel. E vem puxando, ó, de baixo para cima pra fazendo também meio que uns risquinhos e tonalizando. Ó, vou dar mais uma misturadinha pra tirar toda a marcação. Vou pegar o pincelzinho tamanho 6, pego esse risquinho de fora, tá? Primeiro. E venho com o vermelho, ó, depositando, já puxando meio que pinceladas. E depois eu volto, ó, com o pincel sem tinta, fazendo essas pinceladas já marcando, ó, tá vendo? Com um pouquinho de tinta, a gente dá só umas batidinhas na pontinha de cima, tá? E deixa esse meinho amarelo, que é aquela parte que tá grudada no caroço. Leia Aguiar, estou procurando lojas que vendem prano de prato. É, a gente tem que pesquisar mesmo pra ver qual frete vai... Vai valer. A Vimor, pelo que eu vi, ela é em Minas. A Vimor. Pode ser que tenha aqui em Santa Catarina também, mas eu... Pelo que eu vi, é em Minas. Olha, vou vir com o vinho. Dá uma puxadinha, depois eu vou com o pincelzinho menor, tamanho 4. Lavei, sequei. E venho aqui com um pouquinho de tinta. Puxando, ó, o pincelzinho de lado. Os risquinhos. E com a tinta de um ladinho do pincel, eu dou umas batidinhas lá do outro lado, ó. Isso aqui depois a gente retoca, tá? Pra ficar bem... Bem bonitinho. Tem a pontinha da casca. Pega aqui o amarelo no cantinho do pincel, essa pontinha que a gente vai fazer com o amarelo ouro. E já vem com o vermelho escarlate, completando aqui a pontinha da casca. E presta atenção no que a gente vai fazer agora. Um pouquinho do vermelho escarlate, ó. Pincelzinho tamanho 4, fininho. Tinta de um lado do pincel. Faz aquela bordinha que mostra aqui no corte, ó, a casca. Dá acabamento bem bacana no trabalho. Até aqui, mais ou menos, ó. Eu tô tremendo, vocês vão fazer bem... O mais retinho possível. Ele pode dar uma esfumadinha, tá? Deixa eu pegar o pincel, tá? Esfumar sem marcar. Vou sujar o pincel de amarelo ouro. E vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Pincel sujo de amarelo ouro, tá? Vou pegar mais um pouquinho de amarelo, que eu tô achando que aqui tá muito claro. Vou dar uma... Amarelo ouro, tá? Só sujeirinho. Que eu tô percebendo que tá um pouquinho claro. E eu quero ele mais amarelinho. Aí, pessoal, agora a gente volta pro bullying. Vou tirar aqui o zoom pra vocês verem como tá, que aí a gente vai finalizar o bullying, tá? Olha só. Estamos assim, olha. Eu acho lindo o bullying fosco, assim também fica bonito. Aí, no caso, se você quiser deixar ele fosco, pega o cinza novamente e reforça os pontos com o cinza. E não faz o brilho com o branco. Ele fica lindo também, tá? Mas agora, nós vamos fazer o brilho. Josimara, tenho, tenho curso, tá? Ele vai abrir vagas na semana que vem. No último dia da maratona, dia 8, à noite, eu vou abrir vagas do curso de frutas, tá? Aí, na última aula, eu explico pra vocês sobre quem for querer fazer o curso. Até lá, nós vamos fazer nossas aulas gratuitas, né? Olha só, tá sequinho. Vamos preparar tudo aqui pra gente fazer o milagre aqui do brilho. Tem gente me perguntando o que que eu faço. Hoje, alguém perguntou pra mim no zap. O que que faz pra pintura ter o brilho? Esse brilho branco. Olha, é só botar a luz no lugar certo. E é fato, vocês são prova disso. Colocou a luz no lugar certo e ele brilhou. Se vocês quiserem, se casa de vocês, essa parte que é, como é que fala? Com o zap da alça, desbotar, aí vocês podem retocar, tá? No meu caso aqui tá normal, não vou retocar não, senão fica muito forte. Mas aí, vocês observem, tá? Tudo é observação. Deixa eu pegar o meu outro aqui pra me olhar a referência, né? Vamos começar? Iluminando. Fazendo o ponto de brilho, ó. Pega o pincelzinho tamanho 8, pegando o branco. E vamos dar uma pincelada aqui no bico. No mesmo sentido do bico, ó. No meio, tá? Uma pincelada. Dou uma afiladinha aqui na ponta. E deixa ela aí bem marcadinha. Limpei o pincel, pego a tinta mais de um lado do pincel. Aqui embaixo a gente vai fazer um risquinho branco. Outro aqui. É fininho, tá, pessoal? Pega a tinta só de um ladinho e fica melhor. E um aqui, ó. E aí, já vem o brilho. É pouca tinta. Tinta é sempre de um ladinho. A gente vai fazer o brilho aqui também, ó. Marca aqui. Aqui. Pode até fazer uma batidinha aqui no meio, ó. Tá? Pega mais um pouquinho de tinta de um ladinho. Ó, sempre na mesma direção. E vamos marcar. Fazer um risquinho aqui no meio, ó. Também vai ter o brilho. Aqui no ladinho faz um pouquinho e aqui também. Bem fininho, tá vendo? Tá vendo como automaticamente ele vai ganhando? A banda do pêssego tem. Depois nós fazemos o contorno, tá? Pode deixar. Aqui embaixo, ó. Embaixo da... Que a gente fez, a gente faz também na parte preta. Depois a gente vai fazer o contorninho na banda do pêssego. Fiquem tranquilos. Ó... Aí, vem aqui na alça. A alça a gente pode fazer aqui. Um pequenininho aqui. Puxa nessa direção, no meio, ó. Na parte mais clara. E vai acendendo o brilho. Aqui. Aqui. Ó. E é só o risquinho, gente. Tá? Aí, vem pro outro ponto, ó. Vamos fazer aqui. Aqui. E um pedacinho aqui, ó. E do outro lado. Aqui. E aqui. Aí, nós vamos fazer as pinceladas principais. Onde nós marcamos com cinza. Vou dar duas pinceladas, ó. Uma. Pequena. Meio curvadinha. Duas. Tá vendo? E aí, já temos aí um brilho. Pode colocar um fiozinho aqui embaixo, ó. Olha só. Do nada, ele já deu um brilho, tá? Aí, quem me perguntou, que eu esqueci de colocar aqui, ó. O contorno do pêssego. Podemos colocar assim. Obrigado por lembrar. Pode pegar aqui um pouquinho. Do vermelho escarlate. E fazer aqui, ó. O acabamento. Tinta só de um ladinho do pincel. E faz aí esse acabamento. Oi, Elisângela. Tá todo mundo preocupado com você, mulher? Tá com covid? Mas tá bem? Como é que tá? Manda lá no zap pra mim notícias. Tá todo mundo procurando hoje no grupo. Ó, de novo aqui. Cuidadosamente a gente vai... Fazendo isso aqui, certo? Vou pegar o meu pincelzinho. Ai, que bom que você gostou, Kátia. Que bom. Vou pegar aqui um pouquinho do vinho. E aqui, ó. Quando secar bem as frutas de vocês. Onde vocês colocaram o vinho. Vocês vão vir retocando. A minha não tá muito seca ainda. Mas vocês dão um retoquezinho no vinho com cautela. Porque o vinho é muito forte. E quando tiver seco... É... Qualquer coisinha já fica forte também. Então, vai colocar bem pouquinho. Ó. Onde a gente já tinha colocado. Só pra dar aquele... Tirar esse aspecto desbotado de quando seca, tá? Faz bastante diferença. Peguei meu pincelzinho. Pega novamente o vinho. A gente pode dar uma... Leve retocadinha aqui. Mais na parte de cima, ó. Tá? Precisa puxar muito, não. É mais na parte de cima. Vou colocar um pouquinho de vinho aqui também, ó. E aqui na bandinha também pode fazer. Dar um retoquezinho. Aí... Tem mais um detalhezinho. Deixa eu lavar aqui meu pincelzinho. Pega o rústico. Retoca aqui a partezinha do caroço. Coloquei mais uns... Marcaçõezinhas. Lá vem o pincel. Vou pegar aqui o branco. E fazer novamente iluminar aqui alguns pontos principais, ó. E dou uma esfumada, tá? E pronto. Vou tirar o zoom, é isso. Acabamos, gente. Acabamos a nossa aula. Deixa eu ver os comentários. O que vocês acharam da aula de hoje? Gostaram? Acharam difícil? Vamos lá. Pessoal que não tem o risco. Que tá precisando do risco. Tem um comentário fixado aí acima de todos os outros. Em azul. Que é o meu comentário. Nesse link que tá fixado, é só clicar. Se inscrever na maratona gratuitamente, tá? E aí, fica no grupo do WhatsApp. Que até semana que vem nós vamos ter muita aula. Muito conteúdo bacana. E até amanhã a minha equipe manda lá as apostilas. Pra vocês baixarem todos os riscos, tá? Façam o print aí da aula de hoje. Compartilhem lá no Instagram, tá? Que aí eu vou mostrar lá. Que eu compartilho lá o conteúdo de vocês. Deixa eu posicionar aqui, bem de frente. Pra vocês tirarem uma fotinha top, tá? Obrigada pelo carinho de todo mundo. Ô, Cida, obrigada pelo carinho. Vai conseguir sim. Lidonés, Adriana, obrigada. Márcia, na loja Artesanatos do Vale. Aí, em Minas, vende esses tecidos, tá? Eu vou deixar na descrição, depois que eu salvar o vídeo, o contato deles. Obrigada, Cátia. Gostou do meu ensaio de fotos? Essa foto do perfil aí já é do ensaio novo. Obrigada pelo carinho, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tem sido incrível as nossas tardes, tá? Tô amando. O risco, sim. É só se inscrever, Jordana. Se inscreve na maratona gratuita, nesse comentário que tá fixado aí. Ou vai até meu Instagram, que tem lá na bio o link. E entre no grupo do WhatsApp, que aí você vai receber o risco, tá? Vocês viram como que a mágica acontece do brilho? Do nada. Uns risquinhos aqui, outro acolá. E a mágica acontece. Ô, Cátia, eu vou embora? Mas amanhã tem mais. O que que temos amanhã, gente? Deixa eu olhar aqui o que que vai ser amanhã. Nossa próxima aula. Amanhã é dia primeiro, né? Amanhã é dia primeiro. Hoje é trinta. Amanhã nós temos uvas, pessoal. Deixa eu achar aqui. Quem tem dificuldade de pintar uvas, não perca a aula de amanhã, tá? Que amanhã nós vamos pintar uva. Eu só queria achar um pano aqui pra mostrar pra vocês. Mas eles... Aqui tá uma bagunça. Achei. Achei. E amanhã temos mais uma chaleira. E as chaleiras tão fazendo sucesso. Então... Ó. Ai, meu Deus. Tá amassado. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Tá difícil, gente. Não quer aparecer, não, essas uvas. Olha só. Amanhã nós vamos pintar essa chaleira aqui com uvas, tá bom? Então, espero todos vocês aqui. Então, até lá e uma ótima tarde pra vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. 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 Tchau.